Acesse no YouTube, MB Divulgações, o Moral da Bahia. Serroja Santos, só vai bebendo! Eu sei que errei, fui tolo e te magoei Não foi minha intenção, machucar seu coração Eu te peço perdão, tem pena do meu coração Não me deixe aqui, estou sofrendo por ti Tá doendo demais, devolva minha paz Sem ti não sei viver, não dá pra me beber Tá doendo demais, devolva minha paz Sem ti não sei viver, não dá pra me beber Eu te peço perdão, tem pena do meu coração Não me deixe aqui, estou sofrendo por ti Tá doendo demais, devolva minha paz Sem ti não sei viver, não dá pra me beber Tá doendo demais, devolva minha paz Sem ti não sei viver, não dá pra me beber Eu te peço perdão, tem pena do meu coração Não me deixe aqui, não dá pra me beber Não me deixe aqui, estou sofrendo por ti Sem ti não sei viver, não dá pra me beber Eu te peço perdão, tem pena do meu coração Isso é Roger Santos falando de amor É por isso que eu digo, só vai bebendo É a cachaça entrando e a verdade saindo Escuta aí, ó Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morri em batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Dormir, meu Só acho amor incompatível Oi, paz Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, paz Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi um auge Foi no te buscar, bebê Quando eu digo que só vai bebendo É por causa de uma música dessa Eu já morrer Eu já morri Em batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Dormível Só acho amor incompatível Oi, paz Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, paz Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi um auge O que adianta o meu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços E eu chorando Travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fecha nos seus olhos Faça um favor pra mim Eu quero que pensa em mim Promete pensar em mim Quando beija a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim E por favor pensa em mim Promete pensar em mim O que adianta o meu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços E vai dormir nos braços dela Eu chorando Travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fecha nos seus olhos Faça um favor pra mim Quero que pensa em mim Promete pensar em mim Quando beija a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fecha nos seus olhos Faça um favor pra mim Quero que pensa em mim Promete pensar em mim Quando beija a boca dele Viajar em pensamentos Faça um favor pra mim E por favor pensa em mim Promete pensar em mim Serró de a Santos Mais uma bala pra vocês Escuta aí ó Se eu conhecesse a palma da minha mão Ando enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa eu te caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo o Pablo E aí Bê Como é que cê tá bem Se tá ouvindo o Pablo Cê não me engana não Viu Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa eu te caô Cê tá sofrendo aí Que eu também tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo o Pablo Deixa eu te caô Cê tá sofrendo aí Também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem Se está ouvindo o Pablo Se tá ouvindo o Pablo Se tá ouvindo o Pablo Não me engana não Se tá ouvindo o Pablo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra, me escuta E se eu tivesse que ter Uma seria você e outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar E se quer vasculhar, vasculhar Eu tivesse que ter outra, me escuta E se eu tivesse que ter uma seria você e outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria eu não te trocaria Eu não te trocaria por nada nessa vida Você é Roger Santos falando de amor Escuta essa canção Você me dizia que a gente combinava Mas era de outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me beijar Eu sofri demais por quem já vi o sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Me arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entender Percebi E ela foi se apaixonando E a mim Eu vi que o tempo foi voltando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você E só agora que eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu sofri demais por quem já tinha o sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi E então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entendendo Percebi E ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você E só agora que eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Mais uma bala pra vocês É a cachaça entrando E a verdade saindo Vamos embora Serroide é Santos É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Vou machucar meu coração Vou fazer o quê? Eu tenho que estar preparado Por que acontecer? Embolou Sabe aquele sentimento? Embolou Confundi a amizade com o amor Você manda pra você Porque de flor Embolou 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 Sabe aquele sentimento? Embolou Te prometo algo muito duradou Fidelidade É meu amor Oh, paixão Oh, paixão Coloca o capacete que lá vem pedrada Se não rola Se não rolar decepção Se não rolar decepção Embolou 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 Sabe aquele sentimento? Embolou Te prometo algo muito duradou Fidelidade É meu amor Sem te impressionar Sem te impressionar Sem te impressionar Eu vou deixar Você tranquila Decidir Mas reza o que seja Pra mim Embolou 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 Sabe aquele sentimento? Embolou Te prometo algo muito duradou Fidelidade É meu amor Essa é pra machucar É por isso que eu digo Só vai bebendo Imagine aí O seu primeiro Réveillon sem mim O fim do ano está chegando E a nossa história Não merece um fim Eu sei que você já tem Outra alguém Mas o problema é que Não me esqueceu Quando o relógio marca zero Seu abraço vai Desejar o meu Mas não sou eu Que você escolheu Imagine aí Como vai ser o seu rebenhão Sem eu aí Pra tirar o seu batom Imagine aí Você beijando a boca sem graça Que o gosto não te lembra nada Volta logo pra dar tempo De a gente assistir Os fogos de artifício aqui Na praça em frente A nossa casa Eu sei que você já tem Outra alguém Mas o problema é que Não me esqueceu Quando o relógio marca zero Seu abraço vai Seu abraço vai Desejar o meu Mas não sou eu Que você escolheu Imagina aí Imagina aí Na praça em frente Na praça em frente A nossa casa Seu abraço vai 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 Tu sabe Tu sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Tu sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Não combina com bebida Eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir E tu já está se arrumando pra sair Mas você está se maquiando à toa E por que vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o Roger Santos começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Não combina com bebida Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Já sabe né Se for beber Não digita Olhando no espelho Vejo meus olhos Só tá faltando uma coisa Só tá faltando você Olho no espelho Vejo meu olhar Vejo meu olhar Fica uma esperança De te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo a lua Filho das estrelas Vento assoprar Vento assoprar Meu Deus me diga por favor Como posso te encontrar Tudo azul Eu lido como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Um lindo como a cor do mar E doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça Estava a pensar Tenho a esperança Que eu vou te encontrar Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tão lindo como a cor do mar E doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tão lindo como a cor do mar Tão lindo como a cor do mar E doce como o mel da flor Foi tão lindo como a cor do mar Foi tão bom te encontrar Tão lindo como a cor do mar Você é Roger Santos falando de amor É a cachaça entrando e a verdade saindo Tome nos peitos Só vai bebendo Será que eu tenho que aprender a não prestar pra você me valorizar? Tão lindo como a cor do mar 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 Suas mensagens são mais frias que pedra de gel Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim, vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar, pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim, a gente só vai dar certo assim Mais uma bala pra vocês, Serró de A Santos, só vai bebendo Tento dar um fim, mas nada paga a minha dor Vou rasgar as fotos e as lembranças desse amor Suspirando deixa lágrimas rolar E essa dor não se desfaz Um e quinze da manhã, deitado no meu quarto pensando em ti Esperando amanhecer, na esperança de te ter comigo aqui Você é aqui, foi o que eu sempre quis Pra te fazer, pra te fazer feliz Não vou deixar que rasgue as fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo e acabar com essa dor Estou chegando, pois você de mim não sai Vamos dar uma chance a mais Um e quinze da manhã, louco de desejo pensando em ti Pode abrir o filme, coloque aquela linda lingerie Pra recomeçar e não acabar E pra sempre, pra sempre te amar E pra sempre, pra sempre, pra sempre Foi pra todos aqueles desconfiados Escuta essa música aí, ó Foi no telefonema anônimo Uma voz disfarçada Dizendo que eu estava sendo traído Eu não quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Senti um amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando eu fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Eita, musicão Essa aqui é pra tomar uma Senhor Se a roda é Santos Foi um calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade Em busca da verdade De um segredo Senti um amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumei Quando você chegou em casa Eu me tratei naturalmente Eu me tratei naturalmente Muita gente Muita gente Eu te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Ei, linda mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Ei, linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Ei, linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Serro de Santos Só vai bebendo Mais um pra você curtir e se apaixonar Você é Roger Santos Exagerado sim Sou mais você que eu Sou previvo de olhares E alguns abraços que me deu O que vai ser O que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo o vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu tô falando Não finja que não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você? Eu não conheço mais Mas me apaixonei Por o que eu inventei de você Oh, paixão É a caixinha se entrando E a verdade saindo Mas você sumiu É tipo o vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você? Eu não conheço mais Me apaixonei Por o que eu inventei de você Mais um sucesso pra você se apaixonar Você é roda e é santo ouço É por isso que eu digo Só vai bebendo Perdoa se estou te ligando Amor, nesse momento Me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver um dia Devolva meu ar E sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te esquecer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver um dia Devolva meu ar E sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver um dia Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E essa é uma canção que mexe com muitos casais Escuta aí, ó Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser de mentir De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser de mentir De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quero me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser de traído De ser de mentir De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser de traído De ser de mentir De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Olha amor Eu tenho uma surpresinha pra te dizer Isso é Roger Santos Só vai bebendo A gente já não tem cumplicidade pra voltar de novo Porque o sentimento é novo Por causa de um vacilo, bobo Por causa de um vacilo Nem por telefone Nem por telefone você quer ouvir a minha voz Parece que o ouvido dólar Você está esquecendo de nós Você está esquecendo Você nem lembra que nas noites frias fui seu cobertor Nas madrugadas frias de amor A gente se completava A gente se completava E por isso Volte amor Tem uma surpresinha pra te fazer Por isso Volte amor No fim do ano eu vou casar com você Volte amor Volte amor Volte Você nem lembra que nas noites frias fui seu cobertor Volte amor Nas madrugadas frias de amor Nas madrugadas frias de amor A gente se completava E por isso Volte amor Tem uma surpresinha pra te fazer Por isso Volte amor Escuta o que eu vou te dizer Por isso Volte amor Tem uma surpresinha pra te fazer Por isso Volte amor Volte amor Vou casar com você Coloque o capacete que lá vem pedrada Nem quero saber, se o crime é pra romance eu vou deixar correr De onde isso vem, se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo, isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso, uma noite então Nem quero saber, se o crime é pra romance eu vou deixar correr De onde isso vem, se eu tenho alguma chance a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo, isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso, uma noite então Mais uma bala pra vocês Eu queria você aqui Um pertinho de mim, um pertinho de mim Nós dois se amando, fazendo os planos Não consigo dormir, eu fico aqui lembrando Do que nós dois passamos Do que nós dois passamos, de tudo aquilo que conquistamos Eu só queria te dizer És o meu sol, o meu girassol Eu sei que ainda existem sentimentos És o meu sol, o meu girassol Eu quero acordar com você, juntinho de mim Só você que me faz feliz Eu queria você aqui, um pertinho de mim Nós dois se amando Nós dois se amando, fazendo os planos Não consigo dormir Não consigo dormir, eu fico aqui lembrando Eu fico aqui lembrando Do que nós dois passamos, de tudo aquilo que conquistamos Eu só queria te dizer És o meu sol, o meu girassol Eu sei que ainda existem sentimentos És o meu sol, o meu girassol És o meu sol, o meu girassol Eu quero acordar com você, juntinho de mim Só você que me faz feliz Nós dois passamos, um tempo Eu quero acordar com você, juntinho de mim Eu quero acordar com você, juntinho de mim E essa é uma das canções mais lindas Que eu já cantei na minha vida Escuta essa letra aí, ó Só vai bebendo Já não sou o mesmo homem Desde que você se foi A saudade me consome Sinto falta de nós dois Não sei viver Sem você perto de mim Não sei No momento em que se dá Leva o som e deixa a dor E quando o laço se desfaz É porque alguém errou Me magoei A tristeza em minha vida Como vou suportar quando você passar por mim E de outros braços me olhando a sorrir E dizendo que o nosso amor nunca voltará Pra mim seguir minha vida Que você deixou de me amar E não vai mais voltar Vou buscar pra minha vida Alguém que possa me amar Encontrar uma saída Em seus beijos Em seus beijos me entregar Me magoei Me magoei E dizendo que o nosso amor E dizendo que o nosso amor nunca voltará Pra me magoei Pra mim seguir minha vida Que você deixou de me amar Não vai mais voltar E 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 também deixando aquilo alô pro meu parceiro Claro do paredão da tapioca Eu não acreditei Fingi que escuteu o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escuteu o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, me machucou demais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tchau Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin Tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Chama na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar Mais bela, disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin Tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o Vandinho Quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Vandinho Quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada segura meu irmão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Jogando, jogando, jogando o rabidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Jogando, jogando, jogando o rabidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão